A diversidade das populações exige um método de ensino flexível, respeitando as capacidades e exigências de cada um. São por isso necessários novos modelos de ensino que repensem a aprendizagem e a relação entre estudantes, professores e o conhecimento. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre a educação do futuro. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, num relatório divulgado em 2020, revelou uma maior concentração nas opções a seguir no ensino superior, o que pode significar um desfazamento face ao mercado de trabalho. E apesar de um pouco por todo o mundo os jovens terem mais formação que as gerações anteriores, têm mais dificuldade em arranjar emprego. Sem profissionais qualificados para dar resposta aos desafios que enfrentamos e com uma parte significativa da sociedade com qualificações que não se adequam às necessidades atuais, as instituições de ensino precisam de um novo olhar sobre como preparar os jovens para o mercado de trabalho. Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, fala-nos sobre a urgência de preparar as camadas mais jovens para o futuro. Um dos desafios que se colocam às instituições de ensino superior é o de cativar os mais jovens para a ciência. Todos nós sabemos que o desenvolvimento económico está associado ao conhecimento, essa é a matéria-prima da sociedade de hoje, e por isso conseguir num cenário de natalidade baixa não desperdiçar talentos é uma prioridade. A era digital em que vivemos está a transformar o futuro do mercado de trabalho. O projeto Steam City, criado pela Câmara Municipal de Aveiro, pretende preparar as novas gerações para o futuro e por isso está a investir nas camadas mais jovens do distrito. Em parceria com a Fábrica de Ciência Viva e a Universidade de Aveiro, estão a formar os docentes e estudantes com competências de Steam, estimulando o interesse dos jovens e crianças pelas áreas das ciências, tecnologias, engenharia, artes e matemática. João Machado e Pedro Pombo falam-nos deste projeto que é inédito em Portugal. A Câmara Municipal de Aveiro decidiu implementar uma estratégia de Smart City e, portanto, desafiou uma série de parceiros. Um desses parceiros que desafiámos foi a Universidade de Aveiro. Mais propriamente, lançámos-lhe três desafios. E um desses três desafios foi na área da educação. Na nossa visão, para prepararmos bem o futuro, precisamos de capacitar os nossos recursos humanos. Esses recursos humanos começam do pré-escolar até aqueles que já estão na atividade económica. O que vimos e desafiámos à Fábrica de Ciência Viva foi fazer um programa nas áreas de Steam, Ciências, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemáticas a implementar em todos os estabelecimentos de ensino do município de Aveiro. Nós montámos estes espaços Maker, que são, obviamente, desenvolvidos a cada especificidade, a cada nível de ensino, mas conseguimos montar estes espaços e criar um programa educativo com conteúdos Steam de ligação multidisciplinar e ligação aos currículos, portanto, ligação curricular, e também implementar um programa de formação e um programa de acompanhamento para que a nossa equipa possa estar a dar formação em ação após a formação mais prática e teórica que é realizada aqui na Fábrica. Os TECLAPs fomentam a educação do futuro na medida em que a metodologia que estamos a implementar é totalmente diferente da metodologia mais tradicional do ensino experimental das ciências. Os estudantes trabalham sempre em grupo, onde o ensino está centrado no aluno e não está fechado no professor, e onde os alunos até discutem entre si e pode haver contextos de aprendizagem de partes, portanto, não há o copiar, não há o efeito de que têm de todos fazer o mesmo, porque há miúdos que gostam muito de código e eles programam, fazem os seus jogos, e há miúdos que gostam mais de fazer coisas com ferramentas e fazem o joystick para os jogos, outros estão mais dedicados ao design deste produto, e este trabalho articulado de equipa é que dá realmente capacidades e skills a motivação, a autoconfiança, a argumentação, a discussão, a resolução de problemas, competências que estão muito relacionadas com os empregos do futuro, hoje é exigido também no momento de contratar pessoas, e que vão ao encontro dos objetivos da ONU. Além dos Tech Labs, outra das iniciativas do Steam City é o Kids for Kids, um projeto que tem como objetivo a criação de dois livros infantis que misturam português, robótica e muitas outras áreas. Rui Raposo e Mário Vairinhos dão-nos a conhecer uma destas histórias, de sua autoria, que para além de incentivar a leitura das crianças, permite a realização de atividades de computação e robótica. Queríamos de alguma forma desenvolver uma ideia que não se limitasse apenas à ideia de colocar as crianças a interagir com aquilo que tradicionalmente já utilizam, ou seja, com tablets, smartphones, portáteis. E nesse âmbito, conseguimos desenvolver um conceito, uma ideia, na área da computação física, onde nós, para além daquilo que é o kit disponível dentro de todo o pacote que é fornecido às escolas, resolvemos desenvolver uma história infantil, que por sua vez depois tem um exercício, uma atividade associada. Neste caso, obviamente, para além da parte aliada à eletrónica e à parte aliada a toda, digamos, aquilo que são princípios de CETIM, esperamos nós que passem na história, o princípio da igualdade, o princípio da amizade, o princípio da responsabilidade. Pensamos que é uma questão fundamental também a transportar para estas crianças no ensino básico, depois onde, obviamente, ao longo do tempo, esperamos nós, onde vários estes princípios quando começarem a interagir mais com a sociedade. Bom, tendo em consideração que este público a que se destina ao projeto é um público muito jovem, alguns deles não têm competências de leitura. Nós desenvolvemos toda a parte técnica muito apoiada na história. Neste caso, por exemplo, a primeira história é a história de um dinossauro. A criança tem que construir uma parte da história, tem que dar vida a um dinossauro. O dinossauro tem cócegas no pé e então ele vai ter que recortar uma cartolina, personalizar o seu dinossauro com várias cores, desenhando, e depois vai construir aqui um setup interativo e vai dar vida a um dinossauro com o que tem um sensor no pé e quando faz cócegas no pé, o dinossauro risse e acende os olhos com o que tem um LED por trás. Portanto, é uma atividade muito divertida e que depois as crianças, após a história ter sido contada e após terem sido envolvidas na história, na narrativa, vão desenvolver uma atividade técnica totalmente diferente. A pensar numa metodologia que integrasse um contexto formal e não formal, nasceu a Escola de Vila Nova da Barquinha, única em Portugal. A escola integra um laboratório de ciência viva onde os alunos desenvolvem atividades CETIM no âmbito do seu programa educativo. Resultado de um trabalho conjunto entre autarquia local, investigadores e arquitetos, esta escola, aberta à comunidade, pretende aproximar os seus alunos ao contexto onde se inserem, desenvolvendo atividades que promovam a literacia científica. Fomos falar com a Ana Rodrigues para conhecer melhor esta escola. O CIEC, Centro Integrado de Educação em Ciências, Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, é especial porque foi concebida originalmente para habitar uma escola do primeiro ciclo. Portanto, está dentro dessa escola e, portanto, há aqui uma inter-relação entre educação formal e não formal que é preciso cuidar e diferenciar. O que é que nós fazemos e porquê é que nós somos inovadores e únicos em Portugal? Para estas crianças, semanalmente são realizadas atividades de ciências no laboratório, são 90 minutos e, portanto, desde cedo, estas crianças começam a trabalhar a ciência a partir de questões contextualizadas no seu contexto local e trabalhando de forma colaborativa em grupo para resolver essas mesmas questões. Desenvolvemos um laboratório especificamente para o efeito, para o ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade e também temos recursos humanos que dão apoio, e trabalham de forma coadjuvada com as professoras titulares da turma. As salas temáticas do CIEC são salas que não estão organizadas por temas de ciências, mas estão organizadas por temas locais, pelo contexto. Isto é fundamental para que as aprendizagens que se envolvem e para a exploração dos módulos ser contextualizada e que assim se aprenda sobre ciência. Portanto, isto é fundamental não só para os visitantes locais, que reconhecem como seu aquele espaço, mas para os visitantes de outros sítios que vêm ali, exploram os módulos e que vão aprender ciência, mas também um pouco mais sobre Vila Nova da Barquinha. Sabias que nos últimos anos têm surgido novos modelos pedagógicos e de organização em escolas que promovem uma educação inovadora e disruptiva? Por exemplo, na Dinamarca, há uma escola secundária cujo edifício tem uma arquitetura inovadora e que foi concebido a pensar numa aprendizagem flexível. Orstad Gymnasium é uma escola conhecida por não ter salas de aula, mas sim zonas de estudo abertas que promovem interação entre os alunos. Também no ensino pré-escolar têm surgido abordagens disruptivas. As escolas da floresta, como são conhecidas, seguem um programa de educação ao ar livre onde as crianças têm um contato direto com o exterior e as aprendizagens são feitas num contexto de bosque ou floresta. Um dos maiores problemas que a educação enfrenta é a necessidade de ter professores qualificados para os desafios da atualidade. Foi a pensar neles que surgiu o TED, um projeto que permitiu a construção de um referencial de formação para dotar os professores europeus de ferramentas e conhecimentos que possam ser aplicados na sua prática educativa. É sobre esta iniciativa que nos fala a investigadora e também professora, Ana Isabel Andrade. Entendemos que uma escola do futuro tem que ser preparada com os atores principais, que são os professores, nesta concepção, compreensão do que é uma escola do futuro, que é uma escola aberta aos problemas da sociedade, do planeta, dos sujeitos que as frequentam. É uma escola centrada nos alunos e nos processos de aprendizagem, mas é uma escola que tem que partir daquilo que os professores sabem fazer e conseguem fazer. O projeto TEDx nasceu da vontade de contribuir para a educação, para a sustentabilidade. pensamos para a construção do projeto que o importante era compreender como podemos formar melhores professores. Os parceiros são instituições de formação de professores e o objetivo foi que cada instituição construísse módulos de formação de professores em colaboração com os próprios professores ou os formadores que estão no terreno, nas escolas, de modo a tratarmos as diferentes dimensões da educação para a sustentabilidade, que têm a ver com as questões do diálogo global, a diversidade e a solidariedade entre comunidades, as questões do ambiente e dos recursos naturais, as questões da tecnologia e do seu uso responsável e as questões da economia circular. Estamos neste momento a construir material teórico e prático para poder ser usado por outros formadores, mostrando como podemos articular estas diferentes dimensões da educação para a sustentabilidade. Para dar resposta às exigências de um mercado de trabalho em mudança, também o ensino superior precisa de inovar nos seus modelos de ensino e aprendizagem. O reitor da Universidade de Aveiro e a investigadora Sandra Soares explicam-nos como se prepara o ensino superior para o futuro e falam-nos também do ECU, um consórcio de universidades europeias que pretende dar resposta à necessidade de requalificação, interdisciplinariedade e formação avançada e pretende responder também aos desafios societais atuais. Os desafios para o ensino superior inscrevem-se em vários níveis. Por exemplo, ao nível da formação inicial e pós-graduada que é exatamente a atividade nuclear das universidades há séculos que se baseia em graus e em diplomas mas dando-lhe atenção adequada à realidade do século XXI quer quanto aos conteúdos quer quanto aos métodos quer quanto aos espaços. Em segundo lugar, a formação ao longo da vida. A formação ao longo da vida devido às necessidades e às mudanças rápidas no mercado de emprego é absolutamente fundamental hoje. Há empregos que estão a ser criados, há empregos que estão a desaparecer, e neste momento nós temos pessoas sem emprego e empregos sem pessoas. É um desafio para as universidades dar resposta a esta realidade e realinhar as competências das pessoas com as necessidades do mercado de trabalho. Uma outra realidade ainda é a realidade da internacionalização. Temos 12, 13% de estudantes internacionais do ensino superior e dar resposta a essas solicitações é fundamental para as instituições se posicionarem no mundo que é cada vez mais global. Então, nós estamos neste momento a transitar gradualmente para um ensino que é menos dispositivo, em que o centro de uma sala de aula é o docente, é o professor, para um ensino cada vez mais centrado no estudante, que é responsável pelas suas aprendizagens, com o docente a guiá-lo nesse processo. E, portanto, tudo isto pressupõe também treino aos docentes relativamente a como ensinar neste contexto em que adotamos metodologias mais ativas de aprendizagem e pressupõe também que os estudantes neste tipo de contexto de aprendizagem também treinam uma série de outras competências que lhes serão muito úteis no mercado de trabalho e enquanto cidadãos responsáveis e ativos, nomeadamente a pensar criticamente e a resolver problemas. A ECI University tem um conjunto de 12 universidades europeias do norte, centro e sul da Europa que de forma conjunta tenta ajudar na resolução de desafios societais desafios reais. Portanto, a ideia é que grupos de estudantes das diferentes universidades da Europa, estas 12, juntamente com os docentes e juntamente com pessoas que já estão no ativo em termos de mercado de trabalho e juntamente com a sociedade e com as instituições quer privadas quer públicas possam em conjunto resolver esses mesmos desafios. Os desafios que têm sido colocados no contexto da ECI University são diversos, desde as cidades sustentáveis até às alterações climáticas. A ideia também é trazer essas pessoas que já estão efetivamente no ativo em termos das suas vidas profissionais de volta à universidade para experiências curtas de aprendizagem e colocarem essas mesmas experiências num passaporte de competências que poderá ser válido ao longo da vida e que atesta essas mesmas competências que foram adquirindo durante todo o seu percurso. A educação do futuro pressupõe um ensino transversal que consiga formar pessoas com objetivos diferentes. No mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a educação ao longo da vida é uma necessidade. É urgente que as instituições de ensino adotem métodos de ensino flexíveis dando aos alunos as ferramentas necessárias para responder aos desafios emergentes e à imprevisibilidade do futuro. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites. e não esqueçam que a ciência não tem limites e não esqueçam e não esqueçam que a ciência não tem limites e não esqueçam e não esqueçam que a ciência não tem limites e não esqueçam que a ciência não tem limites que a ciência não tem limites Obrigado.